Música Ensina teu povo a rezar Maria, Mãe de Jesus Que um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus Maria de Jesus Cristo Maria de Deus, Maria mulher Ensina teu povo teu jeito de ser o que Deus quiser Ensina teu povo teu jeito de ser o que Deus quiser Bem-vindos todos os romeiros Nós rezamos esse texto pelos participantes da família dos devotos do Santoro Nacional Por todos que nos enviaram suas intenções ou pedidos de agradecimento Formamos uma bonita comunidade celebrante em torno do altar da vida e da esperança Por isso, curta, comente e compartilhe esta graça com seus amigos e familiares Celebremos e vivamos o amor Que esta liturgia nos convida, iniciando a nossa celebração Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Façamos o oferecimento Divino Jesus, eu vos ofereço esse texto que vou rezar Contemplando os mistérios dolorosos da nossa redenção Concedem-nos pela intercessão de Maria Santíssima A quem me dirijo As virtudes necessárias para bem rezá-lo E a graça de acompanhar as indulgências desta devoção Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o ponso Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita Pai, Todo-Poderoso De onde há de vir julgar os vivos e os mortos Creia no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Nós contemplamos hoje os mistérios Dolorosos Vemos os passos Vemos os passos Aliás, hoje, quarta-feira, os mistérios gloriosos Vendo os passos da glória de Jesus A partir da sua ressurreição Nós, rezando, participamos dos mistérios de Deus Primeiro mistério Contemplamos a ressurreição de Jesus Cristo E aprendamos a praticar as virtudes da fé e da confiança em Deus Lembramos daquela noite Jesus morto Sepultado na madrugada do domingo E a igreja canta bonito no dia da Páscoa E essa noite Só ela pôde ver aquele momento Em que Jesus ressuscitou Nós vemos também, mas pela fé Então, Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Divino Espírito Santo Descei sobre nós, sobre nossas famílias Família e dai-nos a paz Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Oh vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem Oh vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem No segundo mistério glorioso Contemplamos a ascensão de Jesus ao céu Depois da ressurreição Jesus apareceu muitas vezes aos discípulos Os evangelhos contam Aquela presença bonita Estavam reunidos O medo De repente Jesus no meio deles Não dá para descrever Para entender A maravilha Da alegria Que eles tiveram Chegava ao ponto De duvidar É o que Jesus pediu Vocês podem dar um pedaço Alguma coisa para comer Então deram um pedaço De peixe para ele Vocês estão vendo O morto Não come Então Jesus Manifesta-se vivo No meio deles Por isso essa força De evangelização Que eles tiveram Durante A sua vida De missionários Vem desse encontro Com Jesus Não tinha nada mais Nesse mundo Para eles Que pudesse Abalar E transmitiram isso E passaram para nós E nós acreditamos Ele não preocupa muito Com isso Porque já tem fé Mas a nossa fé É em Jesus Vivo e ressuscitado Jesus ficou com eles Aqueles dias Aparecia E voltava E chegou o dia Esteve com eles Deu as últimas instruções Não deixou nada Por escrito não Desde as últimas instruções Foi com ele Até o monte E ali ele Subiu ao céu E a gente não vê Os discípulos falarem Que saudade De Jesus Voltaram Esperaram A vinda do Espírito Esperem Que vai E eles anunciaram E Pedro dizia Nós que estivemos Com ele Que comemos Com ele Comemos e bebemos Com ele Quer dizer Um vivo Isso nós Vos anunciamos Ele que passou Entre nós Fazendo o bem Que memória Que lembrança Boa Então nós agora Vemos Jesus Subir O anjo Os anjos Do mundo olhando Para cima E os anjos Vêm e dizem Que vocês estão Olhando para o alto Esse que vai voltar Nós estamos esperando A sua volta E quando isso Esperamos a volta Nós vivemos Anunciando Esse evangelho Jesus vivo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem A vossa infinita Misericórdia Eu canto Louvando Maria Minha Mãe A ela O eterno Obrigado Eu direi Maria Foi quem Me ensinou A viver Maria Foi quem Me ensinou A sofrer Maria Em minha vida É luz A me guiar É mãe Que me aconselha Me ajuda A caminhar Mãe Mãe Do bom Conselho Rogai Por nós Eu canto Louvando Maria Minha Mãe A ela É o eterno Obrigado Eu direi Maria Foi quem Me ensinou A viver Maria Maria Foi quem Me ensinou A sofrer No terceiro Mistério Contemplamos A vinda Do Espírito Santo Sobre Nossa Senhora E os apóstolos Reunidos No cenáculo Ali naquele lugar Da Eucaristia Ali Se reuniram Os discípulos Naquela sala De cima E ali Em oração Experiência Vivência Passaram Esses nove dias De preparação Para a vinda De Pentecostes E na manhã Do domingo Pelas nove horas Desce o Espírito Santo Sobre eles E sobre a cabeça De cada um Havia como que Línguas de fogo Não eram línguas de fogo Era como que Línguas de fogo Na bíblia tem mais uma passagem Que aparece Essa Essa palavra E dá para entender Mais ou menos O que foi Essa língua de fogo Livro de Jó Que diz Lembro quando A lâmpada de Deus Estava sobre minha cabeça Então eu queria dizer Que a presença De Deus Na sua vida E o Espírito Santo Agora presente Na cabeça Presente Em cada um Dos apóstolos E não foi só para eles Foi para todos nós Eles na sua missão Encerrada a sua missão Os outros continuaram Não houve dúvida De continuar A missão De anunciar E eles Aqueles homens Medrosos Se transformaram Em anunciadores Maravilha Pedro Os outros Corajosos Enfrentando As autoridades Que mataram Jesus E queriam matá-los também E nós rezamos Pedindo o Espírito Santo Para nós Para a igreja Para tanta gente Da igreja Que está fazendo Tão mal A igreja As perseguições Manias Que o Espírito Santo Nos purifique Pai nosso Estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não os deixeis Cair em tentação Mas livrarmos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Agora e na hora Agora e na hora Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Na vossa infinita Misericórdia Eu era pequeno Nem me lembro Só lembro que à noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas E risava apreciado Mas risava como alguém Que ama Nas ave marias Que eu risava Eu sempre engolia Eu sempre engolia Almas palavras E muito cansado Acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus No quarto mistério Glorioso Contemplamos A ascensão de Maria Ao céu O terço É todo bíblico E nos traz Essa mensagem Bonita Da mãe de Jesus Que passado O tempo da sua vida Terrena Vai ao céu Em corpo e alma Como Maria Não teve pecado Ela não tinha Nenhuma condenação A sofrer E Não sabemos A igreja não define Se Nossa Senhora morreu Ou se foi levada Ao céu Mas como Maria Em tudo Foi como Jesus A morte para ela Não era uma morte De fim de vida Mas de passagem Para o Pai Não temos Nenhuma narrativa Na Bíblia Mas desde o começo Na igreja Se acreditou Que Maria Foi ao céu Porque ela não podia Corromper o seu corpo Porque não teve O pecado O Evangelho Não da Bíblia De Santiago Nos conta Que chegado A esse tempo Os discípulos Foram reunidos Vieram E ali Assistiram Seus últimos momentos Tomé Não estava presente Chegou Atrasado Para A ressurreição De Jesus Quando Jesus Apareceu Os discípulos E agora Sabemos muito bem Quem chega atrasado Está sempre atrasado É uma doença Está sempre atrasado E Tomé Então Quis ver O corpo de Maria E abrindo o túmulo Estavam ali Nada Maria tinha sido Levada ao céu Não se fala Assunção De Maria ao céu Foi assumida E levada Jesus foi Ascensão Ele subiu Então isso mostra Para nós Que Jesus Que vai para o céu Está muito bom Mas Nossa Senhora É a primeira Nos dá garantia Que nós também Temos essa Possibilidade De ir para o céu O céu Foi feito Para nós Podemos perder É um direito Nosso E filhos de Deus Estar na casa Do pai Tão bom voltar Para casa Né Nós estamos Em volta Para a casa Do pai E peçamos Aí por todas As pessoas Que sofrem Que não percam A esperança Que não vejam A vida Somente Nas condições Humanas Mas também Nas condições Espirituais Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Picadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da misericórdia. Nossa Senhora e São José, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Ó Maria, concebida sem pecado original, quero amar-vos toda vida com ternura filial. Vosso olhar a nós ouvir, vossos filhos proteger, ó Maria, ó Maria, vossos filhos proteger, ó Maria. Ó Maria, ó Maria, ó Maria, vossos filhos proteger. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra e pedimos a graça da perseverança final. Nossa Senhora, Rainha dos anjos e santos, Rainha dos patriarcas, Rainha dos profetas, Rainha dos apóstolos, Rainha dos evangelistas, Rainha dos mártires, Rainha dos confessores, Rainha das virgens, Rainha de todo o povo cristão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós de vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, na vossa infinita misericórdia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e sempre, tomai-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais nos agradecer, saudamos com a salve, Rainha. Ó salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos cantar a consagração. Oh, minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos Minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável mãe Guardai-me e defendei-me Como filha e propriedade possa amém Como filha e propriedade possa amém Obrigado a você que rezou conosco pelo portal A12 Formamos a única família dos devotos no coração da mãe Aparecida Continue conectado pela fé com Nossa Senhora Aparecida Acessando a A12 com o aplicativo Aparecida Se inscreva no canal YouTube do Santuário Nacional Reveja essas outras celebrações Sua fidelidade é o que nos mantém Até a próxima celebração aqui No Santuário de Aparecida E vamos dar agora a bênção E vamos dar agora a bênção aos objetos Dignai-vos a Deus Abençoar os objetos que trouxeram Como lembrança da sua Romaria Abençoai as imagens Água Velas Medalhas Textos Fitas Todos os objetos de piedade Para que sejam a lembrança de vocês E também o estímulo a estarem sempre unidos Com Deus e com o Santuário Deus abençoe também sua casa Leva uma bênção para sua casa Casa da sua família, dos seus familiares Liga a todos Nossa Senhora mandou uma bênção para sua casa Chega lá, abençoe essa casa Nós podemos abençoar Abençoe dizendo Nossa Senhora abençoe sua casa com a bênção Estamos precisando nesse momento Abençoe também o seu trabalho Seja em casa, seja na cidade, seja no campo Abençoe os instrumentos de trabalho Abençoe suas necessidades Os que estão sem trabalho Os que estão em dificuldades Os que estão doentes Abençoe os nossos doentes, os médicos Vermelhos, nos livre Livre o nosso povo para que viva tranquilo Cuide dos que estão sofrendo pelas intempéries da chuva E Deus os abençoe a todos E pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Muito obrigado pela sua presença Viva em paz Seja feliz Nossa Senhora os abençoe Amém 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 O coração da mãe O coração da mãe E onde eu quero estar O coração da mãe É onde eu quero estar Amém